Peguei até a câmera, pai. Ô, Jão. Ô, Jão. Eu tinha, mano. Eu tinha dado folga pra apiar, cara. Então, mano, tu deu... Tu tinha dado folga pra ele, né, mano? Mas eu vou deixar o... Tu deu folga pra ele. Olha aqui, galera. Olha aqui. Olha a situação aqui, ó. É bem assim, né, vagabundo folgado? Sem vergonha. Por isso que o meu carro tá todo riscado. Olha aí, cara. Eu não vou falar mais nada. Eu vou só deixar de castigo por um mês agora, seu vagabundo. Levanta, vamos. Vamo, mete o pé daí. Vamo, rapaz. Folgado. Tá bom, deixa. Ele não quer sair. Olha lá, galera. Vai riscar tudo no meu carro. Segura aqui. Some daqui, seu vagabundo. Espera aí, que solução. Mojento, encardido. Esse gato acabou com o meu carro. Esse gato, aqueles cachorros, acabaram com o meu carro. Ô, tu tinha dado folga pra ele, não tinha? Sim, mano. Mano. Ó, velho, eu nem comecei o vídeo, cara. Eu nem comecei o vídeo, eu comecei me estressando com você e o gato. Não, comigo não. Não, eu não gosto de fifizinha que vem aqui e fizer a cadeira dos outros. Não é o que eu tô fazendo. O torto tá lá embaixo do túnel trampando pra político lá, mano. Trampando pra político. Eu tinha dado folga pra ele. Mas ele não tá de folga, ele tá lá trampando lá embaixo do túnel lá, pra político. Ai, mano do céu, olha, olha, é foda, galera. Tem amigo, o cara se estressa demais, velho. Nossa, se estressar, mano. Se você volta pra cá, se eu sem vergonha, vagabundo. Olha, chegou mais lá. Que que é, meu? Você tá pegando eu? Que que é que é, meu, vopá? Ó, daqui a pouco eu vou sair aí, vocês vão ver. Vem pra cá, mano, como é que eu tô chegando e abacalhando também aqui. Seguinte, deixa eu ligar pra vocês que eu... Hoje, não dormi direito, porque eu vim do acampamento ontem de madrugada, chegamos cedinho. Cara, estourou o penho da carretinha. Eu vou lá na rua mostrar, mano. Mas vamos no estangão. Filma aí que a primeira ligada merece. É, com certeza. Mano, hoje, o Mini Hater falou que o... Que o Toro tá fazendo propaganda de política, mano. Hoje não pode, acredito que eu não entendo de lei. Mas pelo pouco que eu entendo, não pode fazer propaganda, cara. Que é capaz de ser preso. E ele tá, ó, ele tá embaixo do viaduto. Ah? Ele tá embaixo do viaduto. Eu não entendo de política, mas você sabe se fazer propaganda hoje? Vai preso. Vamos lá alertar esse orelhuto, mano. Com certeza. Ele deve estar fazendo vídeo, fazendo merda, cara. Daqui a pouco ele vai preso. Eu não vou tirar ninguém na cadeia. Já tá me devendo. É, pra acabar, viu, cara. O Toro vai arrumar ainda pra cabeça. Deixa eu mostrar pra vocês ali. Ontem a gente veio da... E aí, vocês ficam só fazendo bagunça aí, mano? Na frente da minha casa, hein? Suas porra. Ô, fica na tua, tu, rapaz? Olha ali, galera. Ontem o que salvou nós, ó? Não, tô zoando, tô brincando, ó. Fica de boa. Tô só... É que eu tô estressadão mesmo hoje. Daí eu já dou nos dedos, tá ligado? A gente tava batendo ali, né? Não, cheguei, pô. Cheguei. E aí? Só de boa? Vocês que apertam a campanha e saem correndo? Não. Ó, eu vou pegar vocês aí, beleza, mano? E aí, beleza, ô? Só de boa? Ô, então, mano. A gente tava vindo ontem, família, da trilha. E... Deixa eu mostrar a roda que estourou, cara. Sei lá, dando. Nossa, mano. Quem que estacionou esse trem aqui? Ó, bateram na minha saveira aqui, ó. E ontem, família, a gente ficou até... Eu não sei, mano, se alguém sabotou a roda aqui. Eu sei que, olha só, aqui, ó, é a roda do Chevette que tá, ó. Na carretinha. Estourou o pneu original da carretinha. Tá aqui, ó. E olha o que que o vagabundo, tranqueira... Eu não sei quem é, mas olha só. O que fizeram? Passaram a faca no pneu da carretinha, cara. Olha isso aí, ó. Entendeu? Além de passar a faca... Era pra esse furar, ó. Olha o jeito que tá aqui embaixo. Era pra esse furar e furou o outro. E, cara, eu não consigo furar, mano. Parece que o pneu tem pedra dentro. E aí, aquele pneu da carretinha que a gente derrubou, o do Chevette, pra colocar na carreta. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Ô, na veio. Ah, tá aqui, né? Verdade. Aqui, família, ó. O pneu estourou. Pode tirar daí pra mim ver. Olha aí, família. E o Jack tava vindo dirigindo, ele nem viu, né? Não, mano. Se eu não acordo e falo pra ele... Eu tava dormindo, na real. Eu tava vendo aqui. Mas tava indo pro mato já, né, cara? Ah, nós tínhamos indo pro mato, ó. Então, família, a carretinha foi pro pau. Ó, bateu aqui, ó. Nossa, mano. Deus do livre, mano. Foda. E o Chevetão tá sem pneu. Vamos ter que correr atrás. Complicado, família. Complicado. Ô, moleque, cara, me pegou no mal dia hoje, cara. Todo dia. Não, não tô dizendo que são aqueles moleque que estavam ali. Mas todo dia vem um peste ali, apertar a campainha. Na hora que vai pra escola, às 7 horas da manhã. Ah, mas eu fico doido. Ah, Jesus. E mais hoje ainda que eu tô com o sangue de umas alhas. Qualquer um vai levar a culpa. Você é? É, eu já tava começando o vídeo e aí os moleque batendo lá. Eu falei, puta merda, mano. Hoje eu vou me estressar. Tá bem que a gente tem isso. Tchanhão aqui pra dar um rolê, né? Nossa. Então, aí já desestressa. Bom, vamos ver, família. Se o Torto realmente tá fazendo propaganda, né, mano? Hoje, vocês sabem que é a seleção, né, mano? É o último dia. E hoje a gente vai decidir quem vai ser o presidente, né, mano? Por 4 anos aí. E tá meio... Que a pesquisa tá meio empatada, velho. Pelo que eu pesquisei ali, pelo que eu vi, né? Tá meio... Não sei se mudou. Mas eu acho que eu vi sexta-feira ou sábado. Tava meio empatada a pesquisa, né, mano? E tomara que saia um ganhador hoje, né, mano? Você vai votar pra quem? Ah, mano. Só vou te falar, mas eu não posso votar ainda. Mas se eu não posso votar, votar ele no Bolsonaro. Eu voto no Bolsonaro, mano. Porque... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Não falei? Olha lá. Olha lá. Ai, olha lá, velho. Tá lá vendendo coisa lá, velho. Eu não sei o que ele tá vendendo. Dentro da galinha. Tá dentro da caixa lá, mano. Sabe o que eu acho que ele tá vendendo pra passar ali, mano? Toalha. Do Lula e do Bolsonaro. Será, velho? Que pode fazer isso hoje? Vai que não. A gente tem que pelo menos alertar ele, família. Se não puder, pode ser que vá preso? Nossa, meu cinto aqui, ó. Tá bom, mano. Mas não vou poder usar o cinto. Bom, vamos trocar uma ideia com ele ali, família. Daqui a pouco eu tô indo votar também daqui. Eu vou mais a parte da tarde porque tá muito movimento agora, mano. Tem muita gente. Olha lá, o camarão é um viado. Aonde viado? Lá. Ah, eu tô preocupado aqui e você me falar do carro. Ah, o camarão, né? É ele mesmo, mano. Ó, torno! Ó, o que tá se fazendo? Meu caralho. Comprar a toalha, Jonathan. Tô vendendo, mano. Arrumei o nosso negócio. Ó aqui, cara. Tá bombando, velho. Ó, tá bombando demais, Jonathan. Mano, eu vou parar aqui. Eu já venho trocar uma ideia com você. Olha aqui, Jonathan. Eu vou estacionar o carro. Eu já volto aí. Que, ô Deus, cara. Olha, tá vendendo toalha, mano. Vamos parar aqui pra... Segura a câmera aqui, senão eu vou levar uma multa. Já tô sensível. Tá esfona, mano. Bota o cinto aí. Família. Olha o que... Nossa, mano. Quem não sabe, o bruxo é meu sócio. A gente montou uma empresa de vender balas, né? Ele... Aquela casinha ali é o que fiz. Viu que ele pintou de vermelho e tal? Vamos lá, cara. Vamos lá, vamos lá. Corsa com ele. Tá esfona. Hoje parece que vai dar tudo errado. Ontem a gente fez uma brincadeira deixando ele lá no cimico. Quer dizer, nem saiu esse vídeo, né? Acho que não saiu ainda. Nem vai sair, porque hoje... Eu vou postar esse aqui primeiro. Nossa senhora, não acredito que o bruxo tá fazendo isso, mano. Pega a chave do Mustang aí, por favor. Pegou a chave. A chave do Mustang, trava ele aí pra mim. Ô, doutor, vou deixar só um minutinho aí. Beleza? Vamos lá. Vamos lá, tô com uma ideia. Não sobe. Não sobe, mano. O vidro não sobe, cara? É, não sobe, pai. Ô, Ford. Ô. Então hoje o bruxo tá vendendo toalha, mano. Não acredito, velho. Pô, não, bota. Ele quer passar, vai levar ele, cara. Eu não sei se pode fazer isso aí hoje. O dia de hoje. Porque hoje é eleição, mano. Não é possível. Ó, salve a griteira dele, mano. E ó, a molecada vieram seguindo nós, ó. Vamos passar lá pro outro lado. Pera aí. Ó, a molecada vieram seguindo nós. Opa, beleza? Vamos passar aqui? Meu, cara, olha a bagunça que tá aqui. Os moleques tão seguindo. Ó, a molecada. Eles tão seguindo nós, né, seus porra? Tá vendo a toalha do Lula aí? Olha. Tá vendo a toalha do Lula? Ô, vem aqui pra eu trocar uma ideia, cara. Tá vendo a toalha do Lula aqui? Cola aí, cola aí. Te dei folga hoje, rapaz. Não. Traz esse barraco aí junto, ó. Meu senhor amado. Então fica aí, vem aqui você. Meu caralho, o que que jogaram ali? Ó o carro, animal. Porra, viado. Ó, jogaram rojão, mano. Ó o cara, mano. Mano, melhor não é vazado aqui, senão a polícia vai vir. Mais fora, mano. O cara jogou rojão. Quem tá jogando bomba? Quem tá jogando bomba? O cara da moto jogou. Alguém lá de cima jogou? Quem tá jogando bomba foi vocês? Não. Eu fui atacado, mano. Eu acredito que tem gente aqui, cara. Você que tá jogando bomba? Não é eu, velho. O que verão ele tá fazendo aí, cara? Cara, eu tô vendo o bloco do Lula. Explica o que que ele tá fazendo ali, cara. Ele tá vendendo bomba. Eu fui atacado, mano. Traz a moto. Você que tá jogando bomba? Eu não, eu fui eu, cara. O que que você tá fazendo com isso aí, homem? Passou o posto aqui, ele jogou uma bomba em mim, velho. Tá se vendendo... É toalha ou bandeira isso aí? É toalha. Toalha do Lula e toalha do Bolsonaro. Ih, meu Deus do céu. Tá bem melhor. Deixa eu te falar um negócio. Não, não, não. Pera aí, MiniHater. Não mexe. Ó, o bagulho é pra vender, viado. É o seguinte. O bagulho é pra vender, ó. Papo reto aqui, ó. Papo reto. Papo reto. Ó, tá avisando. Escuta, cara! Hoje não pode... Nossa, deixa eu ver. Bora, MiniHater. Eu vou te dar um tapa. Nossa, que moleque estranho. Sai daqui, ó. Segura aqui. Segura aqui, seu porra. Dá aqui, sua merda. Ah, foi você e foi eles que jogaram por lá. Olha lá. Olha aqui, seus animais. Tão louco. Foi eles que jogaram bomba. Foi eles. Tá ficando louco, mano. Eles jogaram bomba. Tão ficando louco. Foi vocês. Poxa o Alex ali. Tens vocês querendo... Faz fôleio. Bateia, seu porra. Achei que tinha isso do Alex, cara. Vai fora! Tá ficando louco? Meu, velho! Ô, cunhado, cunhado, cacado, mano! Leva só que eu já ganhei aí dentro! Meu Deus, velho! Vai, vai, vai! Vai de fora! Eu tô fazendo a grana, mano! Ah, meu, caralho! Porra, a bagunha não dá mais, velho! Ele tem balão ali, mano! Jogou, mano! Isso é vergonha, né, mano? Ah, foda, né? Pô, seguinte, mano! Que que é isso aqui? Vai me pagar? Não, não! Tá me pagando? Isso aqui é o lucro de hoje! Não, não! Já vendi várias toalhas! Ô, duzentão aí, mano! Basta! Fala! Eu já fui duas vezes jogar toalha pra repor! Eu pago onze reais e vendo por cinquenta! Ah, vagabundo! Cê tá gravando! Pode tirar... Deixa eu gravar, porra! Mano! Nós gravando! Pô, vou gravar tudo! Isso aqui! É meu funcionário, cara! Tá jantando! Eu fiz... Mano, isso aqui a gente brigou, velho! Que que é isso aqui? Isso aí é o dinheiro pra nós dividir! Pai, você tá me pagando, duzentão? Não, não, não! Não tô pagando! Eu preciso de dinheiro também! Ué, a eleição é hoje, Jonathan! Eu nem fui votar ainda, mano! Eu tenho que votar! Também vou votar mais daqui a pouco, mas eu não sei se pode fazer propaganda hoje, cara! Eu não sei se pode fazer propaganda, cara! Quem tu vai votar, Jonathan? Quem tu vai votar, Jonathan? Tu tá fazendo propaganda? Eu não! Tu vai votar em quem? Tu vai votar em quem? Eu não posso falar, mano! Fala! Vota em quem, Jonathan? Vota em Bolsonaro, pai! Me solta, mano! Vai falar o que? Mano, eu não voto em Bolsonaro! Pensa! Você vota pra quem? Tu sabe que o Bolsonaro é da polícia, mano! Eu tenho a ficha toda suja, mano! Eu quero limpar meu nome, ó! Eu sou o brigador... Vai votar na Lua? Vai votar na Lua! Cada um vota no que você quer, cara! Não, mano! Ele vota na Lua! Ô, Jonathan! Ele vai limpar minha ficha, mano! É nóis! Vai limpar minha ficha criminal! Vai arrumar minhas coisas! Aí tudo isso vai votar no cara! Beleza, mano! Vota em quem você quiser, velho! O problema é seu! A volta é seu! Mas assim, mano... Esse é um negócio meu e você tá fazendo política, cara! Não, Jonathan! Eu só pintei o bagulho e... Ó! Tu sabe que com o doce vai fazer trinta real, mano! É se vende aí porque, ó! Tu tá há quatro dias pro meu duzentão e há dezesseitão por dia! Escuta! Tem como tu lá pegar mais toalha, mano! Você sabe que é as últimas! Ei! Esse dinheiro aqui é nosso, mano! Quer que eu invista no teu negócio! Você nem falou comigo! Já é sociedade! Eu preciso do teu trampo! Deixa o cara aí, velho! Deixa o cara aí! Porque senão eu vou ter que lá diminuir moto! O cara que tá fazendo aqui e ali! Olha lá o Juan! Olha lá o Juan! O cara que tá indo lá pra casa! Tá isso! Foda! Ó! Tá pra uma palhaçada! Ai! Esqueci o que eu ia falar! Ó! É Bolsonaro, né? É Bolsonaro, né? É Bolsonaro, né? Não entendi! Cinquenta reais! Ó a briga aqui, cara! Ó a briga! É tão bonito em toalha! Ó! Quer comprar a toalha pra as pretas? Estas pretas e estas pretas também! Liga aí, moça! Pode ser! É um bom negócio! Mas eu não sei se pode, tá? Escuta, João! Tá a melhor toalha pra tomar banho, mano! Vai no mundo tomar banho! Pode levar outro mundo! Lava a bunda com essa toalha aqui! É boa! É algodão! Sempre cedo algodão! Velho, eu não vou falar o que é certo e o que é errado! Faz o que você quiser! Só sei que amanhã, mano! Ó! Amanhã! Não tá na merda comigo! Olha o que o cara pintou, mano! Pintou de verde! Ô, Jota! Eu vou então dar aqui o dinheiro, mano! Pra você ir lá comprar uma toalha! Não, mano! Esse aqui é... Eu já vou segurar isso aqui! Vai comprar mais toalha, João! Cuida, viado! A polícia pode te levar! Não sei se pode fazer isso hoje! E vai botar lá, seu vagabundo! Vou até no Bolsonaro! É, mano! Ah, a polícia vai chegar aí, tá? O cara passou a jogar uma bomba! É, mano! As ideias! Muita loucura! Pô, se eu tinha juntado aquele cara da moto! Ah, mano! Eu também, mano! Tá aí fora! Ficou desaforando nós ali! Amiga, ó! Vamos lá pra oficina do seu Borges! O seu Borges de hoje ele arrumou os Fusca, mano! Eu vou convidar o Jorge! O Thiago não sei se vai estar por aqui! Porque hoje é a eleição! Não sei se vocês vão querer ir, né, mano! É! Mas... Vamos fazer uma trilha hoje de Fusca! Família! Deixa o cara atrapalhar! Eu vou pegar o dinheirinho, ó! Olha ali, ó! Porque vocês sabem que eu emprestei 200 reais pra ele já hoje, né, mano! Então a gente já vai segurar esse dinheirinho e já dá pra gasolina! Ó! É verdade, ó! Botar no bolso! Ele nem me convidou, mano! Pra fazer... É, mano! As ideias pintou ali! Realmente, mano! Eu ia aceitar! Porque hoje vai dar muito dinheiro! Vai, mano! Vender coisa de política! Vambora! Verdade! Vambora lá! Vem 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 lá! Obrigado.